Bom galera, tem uma matéria aqui de dezembro falando sobre o mercado NFT, eu sei que vocês curtem esse assunto, uma arte que tinha o seu valor de mercado de 1.700.000 reais, ela foi vendida por apenas 17.000 reais. Apenas é sacanagem até mesmo, né, por mim 17 reais já seria muita coisa por isso daí, mas ela foi vendida por 17.000 reais. Vamos entender um pouco melhor sobre isso, mas antes se você curte o meu conteúdo, deixa aí também o seu apoio, o seu like e principalmente o seu comentário, e me envie também, né, novas matérias e notícias pra estar comentando aqui pra gente no canal. Vamos lá, existe aqui um conjunto, né, muito grande de artes NFTs desses macaquinhos que possuem pequenas diferenças entre eles. É uma tiragem aqui limitada de 10.000 peças, nós vamos entender até melhor como que o autor, né, conseguiu criar essas 10.000 peças. E o vendedor então, Max Nauti aqui, ele estava colocando o número 3.547 pra colocar a venda, né, porém ele tava um pouco desatendo, fez um pouco muito rápido e teve um erro de digitação, e ele acabou vendendo então a sua arte, que deveria ter sido por 75 ethereums, ele colocou por apenas 0,75 no valor de 2.989 dólares. Imediatamente, né, o cara percebeu, ele tá acostumado, ele faz isso daí todo dia, né, praticamente, pra colocar 10.000 artes deve ser algo bem difícil e bem demorado. Então imediatamente o cara percebeu, porém, antes dele conseguir cancelar, cara, tem gente na internet pesquisando exatamente esse tipo de erro. Então um vendedor, um outro comprador, né, na verdade, já tinha conseguido adquirir a arte. Ele até mesmo, esse comprador, ele pagou uma taxa, né, um pouco mais alta pra conseguir adquirir ela com ainda mais velocidade, né, mas ele conseguiu adquirir a arte e vendeu logo em seguida também por 250.000 dólares. Esse tipo de problema poderia ser evitado se fosse uma transação através do banco, eu não quero defender os bancos, sabe, porque eu odeio suas taxas, as tarifas, as regras e tudo mais, porém seria evitado, né, pelo contrário, o mercado NFT é um mercado não regulamentado, então não tem como reverter nenhum tipo de transação. Aqui até mesmo a arte pra gente observar foi essa daqui do macaquinho robótico. Vamos entender até mesmo aqui agora sobre exatamente essa série aqui, né, The Bored Apes, talvez, não sei, que foi iniciada aí em abril de 2021, porém, galera, ela é um script praticamente, o cara tem uma programação aqui, que é um algoritmo, né, que vai conversar junto com o Photoshop ou com um programa de edição, talvez, mas que vai gerar essas artes de forma completamente automatizada. Então é uma coisa praticamente infinita, né, pro autor, ele consegue ficar criando, deixando o script rodando e criando artes, e aí sim ele identifica, né, quais que podem ser comercializadas, quais compensam, né, ser comercializadas e as outras ele exclui simplesmente. Então é uma coisa praticamente infinita aqui pra ele. Ele começou vendendo as artes, né, por 0,08 ethereums, que seria 320 dólares, e agora, né, chega em 50 ethereums e até mesmo 75, como foi vender? Estava, né, tentando vender essa daqui do macaquinho. Vocês devem estar observando o meu rosto durante o vídeo, eu não curto tanto assim essa história de NFT, eu acho que tem muito pra crescer, muito pra acrescentar ainda, né, ou talvez até mesmo antes que aconteça isso tudo, ele acabe, realmente. Mas hoje em dia existe aqui algumas outras formas, né, de você estar utilizando NFT, como, por exemplo, no Twitter. Tem até mesmo o Twitter Premium agora que você paga por isso, mas se você tiver NFT, você pode utilizar no seu avatar e ele vai ficar triângulo, losângulo, talvez coloritinho, alguma coisa assim. Tem outras coisas também que você recebe, mas, cara, na minha opinião, não é uma coisa que compensa, né? E existem sim, né, também mais outras pessoas críticas, não sou somente eu, mas muitas pessoas com uma única e exclusiva pergunta, né, será que esse meu dinheiro, que é uma coisa bem alta, né, então será que esse meu investimento ou o meu dinheiro, né, de forma geral, compensa pra ter simplesmente aqui um certificado de propriedade lá na blockchain? Essa daqui é realmente a minha opinião sobre o NFT atual. Deixe aí até mesmo nos comentários, né, a sua opinião sobre tudo isso daí, mas é sobre isso a nossa matéria então, galera. Espero que vocês tenham gostado, né, e a gente se encontra no próximo vídeo.